Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu na área e dessa vez pessoal Estamos aqui no GTA pra jogar O primeiro mapa de mortos vs vivos A primeira versão desse mapa 1.0 Tô ai com o Pepinha O Elijon e o meu irmão também Galera, que vai ser doido Eu joguei no canal do Diogo já esse mapa Aqui e A gente tá como vivo, começamos como vivo Vocês vão entender porque é morto vivo É tipo aquela brincadeira Quando a gente fala Morto ou não para? Morto Ninguém parou mano Vai 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 Cuidado Cuidado no pneu que dá pra levar Cuidado Aparentemente não vai ninguém em alta velocidade não Só O maluco deu matar o sabão ali na mão Maldade Na malemolência Sai 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 Na madeira também dá pra levar na madeira? Não sei mas não é legal ficar ali Aham Bora 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 Elidio Bora Os carros é lento Os carros é lento galera Ah top E rolando Pera meu vinho tá coçando mais Meu vinho tá coçando Vai 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 Vamos passar por isso aqui de madeira Porque isso aqui desaba Avança Mano Vai 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 Corre 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 Bora Boa Zéu boa vai mano vai Tão focando em mim Cuidado Zéu sua esquerda Boa A sua direita Boa só vai agora Vai Você tá safe Zéu Parece que os malucos esqueceram você mano Como assim Cuidado nos buracos aí ó Contém nevejo tem buraco Cuidado direita Hum Nice Por um fio Nossa Olha a velocidade do moleque Ô louco Menino parcureiro Vai 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 Quero hein Eles vão bater aqui Sabia Era óbvio Ai Distrai eles Zéu Distrai eles Distrai eles Percebi um tiro ali Não não se entrega não Corre Tô tentando Ele não se levanta Mas já era Já era Nossa A vida abaixou a milhão A vida abaixou com tudo assim Ele ficou deitado Então pra mim As pernas dele ficou tipo Indo pra cima assim Tá ligado Que da hora Corre 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 Tá vivo também Augusto Tô Tô perto do final Beleza Vai chegar Ah não O cara me pegou em cima do bagulho Caraca mano Que bosta Pega um carro e volta aí Salva no final mesmo Distrai eles Vai Elígio Não ele vai cair Ele vai ter que sair dali Vai 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 Ele saiu Vai Ele saiu Cuidado Elígio Ai o cara aí Quase Não 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 Deu bom Deu bom Vai acelera Vai moleque Não Ah mano Destrai Elígio Destrai Elígio O cara é muito cagado Vai Gamer Mike Gamer Mike vai passar Ganhou Ganhou Gamer Mike ganhou Boa Não O que foi Trollou Gamer Mike Era só ter esperado um pouquinho O que Morreu Ah sério mano Tenho Freitas Tenho Freitas agora Freitas Varejo Moleque Muita gente pra ele desviar mano Não mas dá Ele chegar velho O cara me levou Mano ele é injusto Nossa Não ele vai Ele vai Ele é lagado Não ele tá lagado aqui Pra gente tá assistindo Vai Ganhou Vai Ganhou Ganhou Moleque Moleque Sempre comprei Sobe Aí Mito Galera Mano Odeio subir Isso aí cara Mano ele tá indo muito na pontinha velho Na moral Para com isso mano Ele vai de costas agora Aí ó Eita Caraca Ele tá bugado Ele tá lagando Olha os caras mano Conseguiu 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 Freitas Eu não sei Pega o tanque Pega o tanque Pega o hidra mano Não não Hidra não Os caras se matam Pera o Freitas manja Ele tá indo confiante Ó Foi direto Tá confiante Tá confiante Tá confiante Deve tá todo se tremendo lá Todo mundo assistindo ele Representa moleque Mita Mita Vai poder chegar na escola E falar assim pro colega Você vai ver lá no vídeo do Zé Eu matei rapá Eu matei no vídeo do Zé Manobras Manobras Perigosas hein Aham Vai Olha lá os caras muito lento Aham Boa Boa O Freitas manja demais Aê Morgan não falou pra deixar o like no vídeo Aê moleque Ó Ah Ah Sempre confiei Vamos lá galera Ele conseguiu matar um E o outro já tá fugindo Mas nem porque fugir A gente já tá ganhando a pontuação Mas vamos lá Rodada número 2 galera Vencemos aí a primeira Mano Deu certo Deu bom Vamos lá Rodada 2 galera Agora estamos de mortos Porque mortos Vocês já irão entender Se liga Olha este carro Nossa Com o maior cachãozão aqui dentro galera Mó caranga velha Mano Diga pra vocês Já sai virando tudo pra esquerda aqui Não 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 Os caras não manja velho É um stop Não Eu dobrei pra esquerda Não Mas relaxa Eles não avançaram não Porque Dobrar com tudo Porque aqui a gente já consegue levar eles em cima do pneu Eu joguei com o canal do Diogo Esse mapa Sim Levei? Da hora que o carro da funerária fica tudo amassado né É Ah já levei um cara Mandei meu S no Twitter Ok Parece uma geladeira branca Caralho Pra subir é um ano Pra subir é um ano A gente não levou ninguém no começo já Pra subir o esquema sobe com impulso gente Sobe na rampa do outro lado Como assim? Eu subo na rampa e indo pro lado do final Que aí eu já tô com impulso Já tem cara lá na frente Quase levei Pô acho que o carro Acho que o carro alcança hein Ai eu esqueci que essa parte é do zigue-zague Opa levei um Levou? Levei, levei, levei Não, tá em cima do busão Tem um aqui que tá quase chegando hein Eu e o Augusto estamos em cima Acabei de cair Eu não, tô aqui ainda Rampando com impulso o carro caiu velho Eu passei direto, você acredita Augusto? Cara só tem eu em cima dele Não consigo fazer nada Eu rampei Passei direto Agora Fui fazer a curva e caí Tchau Ele caindo galera Suicídio ainda Que mentira Eu ia ter a ladrão Eu ia ter a ladrão Caraca Bati na porta do busão lá Vai, 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 vai Eu tô no busão É um liço É, agora você entendeu né Porque a gente tá de mortos aqui Estamos levando um morto aqui dentro Bora, 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 bora Opa, acho que eu levei um hein Opa, sabotagem, valeu Tamo junto Opa, levei mais um Boa Levo Ai, alguém bateu de frente comigo ali Vai, 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 sobe A odinha do carro ainda tá torta velho Acelera, acelera, acelera Dá pra levar ele ali Meu Deus, dá pra levar ele Vai, 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 vai Ó, o quarto, ó, o quarto, ó, o quarto Quarto Boa Caraca, 4 kills, um sapo Meu pai Caraca Caraca Dois apareceu suicídio Dois apareceu suicídio Opa, o cara levou mais um ali, ó Acabou, ganhamos Ganhamos, ganhamos Aí Eu quero ver os caras agora Falando que o Stop joga mal Cadê? É, cadê os caras que falam que o Stop joga mal agora? Cadê? Carai, pai O Stop vito Vamos Estompar Vamos lá, galera Vencer, mano Vencer 3x0 mesmo? Desse jeito? Hummm Tô com sede de vitória aqui, mano Tô com sede de vitória Tô sentindo o cheiro Vai, 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 vai Tô sentindo o cheiro, mano Cheiro de Elígio que fez cocô e tomou banho Vai, 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 vai Cheiro da vitória, galera Cuidado com o pneu, Elígio Cuidado com o pneu Aham Tá, tô com medo dele Isso aqui destrói que eu tô ligado, ó Destruiu Ah, meu irmão Vou logo por aqui, logo aqui, ó Tchau Vai, ai, vamos em cima do cara ali Vai, solta, vai, solta Vai embora, sai do feno Sai Quero subir Alguém do nosso time caiu ali Vai, 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 vai Mano, se ficar brisando no feno é ruim, Augusto Vai, cara, cavalo Vai, cara, cavalo Vai, cara, sai daí, mano O cara tava indo ou eu vou junto? O cara tá segurando aqui com o carro Não Vou roubar o carro dele Aperta R1, aperta R1, pra dar uma resmagada Ai Ai, ANDARIO Ah Bora, Augusto Ah, me pegaram em cheio, velho! Droga! Com vocês agora. A mesma coisa que o Augusto fez com o cara, ele fez com ele mesmo, mano. O Neco é doente, cara. Você rola pra trás... O Leozinho, assiste o Leozinho. O Leozinho tá no final. O Fernandes ali, ele tá ali na coisa, velho. Ele tá preso, ó. Mas ele pode dar hack e sai. Você já colocou o download pra rodar. Eu vou derrubar ele. Olha lá, tá pegando fogo o carro dele. Mete coronhada nele. Passa por cima, passa por cima. Sai daí, Elijo! Sai daí, Elijo! Sai daí, Elijo! Vai explodir! Cuidado! Eu tava correndo do carro, velho. Mais um Freitas vai chegar. Tem mais um Zara Gamer vivo. Assiste o Freitas. Assiste o Freitas, assiste o Freitas. O cara atrapalhou, mano. Deixou o carro ali. Ai, o Zara morreu. Agora só tem o Freitas. De novo o Freitas, mano. Meu Deus. Vai embora, vai embora. Vai, Freitas, vai, Freitas. Vai, 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 vai. Ó, o Freitas, mano, sem maldade. Passa pro lado. Freitas me... Passa pro lado, mano. Não. Não. Ah, não tem ninguém. Cuidado, Freitas. Ganhou, acabou. Mano, eu queria ter essa sorte de não ter ninguém ali pra bater no container quando eu tava passando. Pô, o cara foi de vaca. O cara, o cara foi assim, mano. Brochou. O cara brochou. Caraca. Não, não era o cara Freitas. Caraca, foi engraçado. Mano, maior falta de... O cara foi... O maior falta de... Viatônico voltou, né? Eu tô chorando. Não, foi mais engraçado. O cara, ele veio assim e falou... Aí ele caiu. Morreu. Subiu, velho, no bagulho verde. O cara sobe no bagulho verde. Isso aí dá pra morrer no bagulho verde. Dá, dá pra morrer. Mas ele... Ai, meu Deus do céu. Foi. Não, ganhou. Ah, tem mais ali, ó. Calma. Espera, espera, espera. Aí, vai. Boa. Vai, Freitas. Duas vezes. Maraca. Vou dar um beijo na boca dele. Cadê ele? Ele tá trocando de roupa ainda, ó. Ô, louco. Colocou a minha roupa ainda. Ele tava com a sua roupa e agora ele tá com a minha, você viu? Pô, esse maluco é muito Mr. Hobot, mano. Sem maldade. Sim. É um mágico, velho. Muito hacker, mano. Caraca. Ó, ó. Ele mandando, ó. Um walker aqui, ó. Bolado. Agora, pelo amor de Deus, pega o tanque agora. Vai, mano. Não, não, não. Parece que eu te peço. É, com o jato ele mó louco, ó. Vai. Tanque, tanque. O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Tô trolando. Tava de trolan Nelson. O famoso trolan Nelson. Trolan Nelson. Não, 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 não. Esquerda, esquerdinha, esquerdinha, ó. Ele tá pensando. Será que o que que o Zeal quer que eu faça? Agora ele tá com a roupa do Agostinho. Tem que matar cinco caras. Hum, ele vai de jato de novo. Então, ele tem que ganhar, mano. Ele tem que ganhar. Ixi, estão com cinco kills. Ele tem que matar todo mundo pra ganhar agora. Já escondeu de novo, ó lá. Ah, que piadinho. Olha lá, olha lá. Foi mal. Peraí, faz... O cara ficou fugindo, velho. Vamos lá, galera. Rodada quatro. Os caras ficaram mordendo a fronha ali. Aí o moço do jato não conseguiu matar todo mundo. Sobrou um. Mas não tem problema. Vamos lá se vingar agora. Eu vou apresentar pro WSC o meu para. Seu para? Meu para-choque. Nossa, não stop. Que bosta! Piadinha, difusão. Ó, já vou levar o cara aqui já. Pela galera da live, tá? Pra galera da live aí. Eu queria levar, mas os caras sempre começam fechando o caminho. Ó o WCS. Ó o WCS. Ó o WCS. Um stop já levou um, ó. Um stop mito. Ah, eu não consigo levar um cara ele cair lá embaixo. Você não tem que cair na plataforma, mano. O WCS morreu. Chupa! Vai se esconder nas profundezas, se você sabe aonde agora. Esconde aí agora, WCS. Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Não. Ah, aquela barreirinha me atrapalhou. Esse carro é um cozinho. Pô, que servicinho delícia, velho. Sem maldade, mano. Servicinho delícia esse aqui. Ah, sério, Gamer Mike? Tá passeando aí pela plataforma? Não, relaxa, relaxa. Peguei. Pegou. Pegou mesmo, mano. Pegou lindo. Pegou rude. Livezinha top, mas daqui a pouco tenho que ir dormir. What to say? Meu carro tá mandando inclinação de 40 minutos. Ah, e o cara lagou. É muito fácil, velho, de carro. A gente vai acabar com a rua. Vai, 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 vai. Não é muito fácil nada. Esse carro é mal lento. Sim, tá dois a um. Só para dar esperança. Ele é lento, mas quando a gente vai, a gente vai com certeza mesmo. O Freitas falou que é só para dar esperança para os caras. Ia ser 3 a 0. Ia ser 3 a 0. Não, Freitas, você falhou com a sociedade, meu passa. Não, 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 não. Não, não. Oliver Queen tá chateado com você, vai te visitar mais tarde. Tá mó chato comigo, cara. Pô, você consegue pegar o Gamer Mike, hein? Pegou o maluco. Não, eu vi que vou rampar em alguém e o Gamer Mike bate em mim. É, isso atrapalha, que você perde... Toda a força. E o Freitas, esse carro é horrível. Ele vai catar os caras na diagonal, aí ele fica andando na rampa preta. Aí eu vou rampar e bato com ele. É meu! Pegou? Diz que eu matei. Matei. Não, matou não. Eu olhei o minimap e vi que ele ia se mexendo assim. Caraca, moleque cagado, velho. Eu quebrei toda a madeira ali. Ah não. O corpo do meu carro vai cair aqui, velho. Ah não, Freitas falou assim, ó. Zé, foi mal família. A gente tem que perdoar. Falou família. Perdão. Ah, mano. O carro é muito fraco. Eu não consigo nem rampar de um lado pro outro. Boa, Sabói. Você tem mais um que tá lá na frente. Boa! Eu só vi o cara cair no morto aqui. Só mais um que tá lá na frente. Caiu do meu lado. Já tem um morto aqui, ó. Aqui atrás, galera. A gente vai colocar mais um set aqui, ó. Só tem dois. Eu vou te pegar na mão. Vai precisar de uma van. Aí, cometeu o suicídio. Acabou, já era. Cuidado pra não fazer igual o maluco da outra rodada. Mó broxante. Acho que ele vai agora, hein. 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 Ó lá! Ó o caixão, galera! Caiu a tampa de trás. Tá fina. Maluco, vai logo, velho. Pelo amor de Deus. Mano, eu vou buscar esse maluco ali dentro, velho. Mano, esse carro tá muito pesado. Deve ter um gordão aqui dentro. Eu vou entrar lá. Eu vou entrar nesse container. Não fica mirroçando não, Gamer Mike. Não vai dar, não. Ah, o vovô não deixou, velho. Será que dá pra entrar ali? Ó, o maluco foi pro Hop Hard e saiu do PS4. Não anda mais. O que que tá acontecendo? Não, ele tá mirando, Top. Ele tá vivo. Ele tá mirando pro ar que eu vi. Aham. Mano, daqui a pouco... Ó, meu carro já saiu a tampa de trás. O cachorro vai escapar. Peguei. Não, pegou não. Pegou? Já era. Tchau container. Bate. Eu bati. Ele voou. Caiu, 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 caiu. Eita piga. Ele explodiu. Ganhamos. Mano, muito bom. 3x1, velho. Que nem o preto falou ali. Foi só pra dar esperança pra eles, galera. Foi muito doido. Muito obrigado a todo mundo que participou aí do vídeo. Beleza? Eu tô finalizando esse vídeo na minha live. Que quem tá transmitindo a imagem agora é o Eligen. Então, muito obrigado. Eligen, canal do Eligen, do Augusto e do Pepinha. Tá aí, galera. Se inscrevam aí. Tá na tela. Valeu? É nóis, gente. Fui.